E aí família, chegamos a um dos vilões, que não é o pior vilão, mas já é um vilão, que é o alimento processado. No vídeo de hoje você vai entender o que é um alimento processado, pra da próxima vez que você ver, você já conseguir identificar e ficar longe dele. Alimentos processados, o processamento de alimentos, ele é mal, ele é ruim, ele causa uma série de problemas, inclusive câncer, mas também hipertensão e diabetes. Então, alimentos processados, mas não é o pior. Alimentos processados, eles já causam mal. Mas o que é um alimento processado? Como o nome já diz, a indústria pega um alimento, processa ele e torna ele mais palatável, ou seja, mais gostoso, melhora o sabor do alimento e aumenta o prazo de validade dele. Tá? Então, qual é o objetivo de um processamento de um alimento? Deixar ele mais gostoso, mais atrativo e mais durável, né? Porque um alimento, ele estraga. Bom, um alimento saudável, ele estraga, estraga logo, né? Um alimento que não estraga, não é tão alimento assim, não é saudável. Então, o processamento, ele faz com que o alimento fique mais durável e mais gostoso, né? Ao paladar. Mas também tira toda a sua saúde, né? A sua saúde mesmo, da pessoa que come. Alguns exemplos de alimentos processados. São as conservas, né? Onde se adiciona sal. E as comportas de frutas, onde se adiciona açúcar. A definição de alimentos processados são alimentos que recebem sal ou açúcar ou alguma substância química. Então, você pega lá um alimento que adiciona algum sal ou açúcar ou alguma substância química, você processou esse alimento. O que é interessante aqui é que saladas, elas entram nessa descrição, né? Se você pegar uma salada e colocar um azeite em um sazão, ele passa a ser um alimento processado. Mais ou menos, né? Eu coloco, mas em termos didáticos não seria. Tá? E outra forma de você reconhecer um alimento processado é que ele é uma versão melhorada, uma versão diferente de um alimento. Você consegue reconhecer que aquele alimento é aquele alimento, mas ele tá diferente. Eu também colocaria o cozimento como um processamento, né? Mas não tá ali na definição. E eu vou deixar o link desse material de referência no vídeo. Mas pra mim, o cozimento é um processamento. Um alimento cozido é considerado um alimento considerado processado, né? Um alimento cozido é considerado um alimento processado. Na minha definição, né? Mas oficialmente não é. Então, vamos lá. Exemplos de alimentos processados. Mais uma vez, conservas, onde você coloca sal. Sal e vinagre, mas coloca sal pra fazer ele durar um pouco mais. Comportas de frutas, onde você coloca açúcar pra fazer durar um pouquinho mais. E o cozimento, né? Como eu dei exemplo. Outros exemplos são você enlatar um alimento. Você colocar ele dentro de uma lata. Ou uma carne seca também é um alimento processado. E o que mais? Esqueci. Farinha de trigo. Farinhas em geral, né? Também são alimentos processados. Passam por um refino e a moagem, mas ele já mudou tanto. E adiciona-se coisas à farinha também, pra ela durar um pouquinho mais. E já mudou tanto que é considerado um alimento processado. Lembrando que alimentos processados fazem mal e você precisa correr deles. Quanto mais longe de alimentos processados você tiver, mais chances você tem de ter uma boa saúde. Então, evitem alimentos processados. Então, quando a gente fala de alimentos processados, são alimentos que receberam adição de sal ou açúcar. Ou alguma substância química. Eles parecem a comida in natura, mas só parecem. Não parece tanto assim. Dá pra ver que é uma versão diferente. E, na minha opinião, alimentos cozidos, eles se enquadram nessa classificação. E comidas mesmo cruas e bem temperadas. Comidas onde você coloca ali azeite, vinagre, sazon. Pra mim também são alimentos processados. Mas, por definição, por questão de didática, você finge que não. Que não é. Que eu tô inventando essas coisas. Até tô inventando, né? Mas, me parece, me parece se encaixar aí na descrição. Então, é isso. Esses foram os alimentos processados. Esse foi o vídeo de hoje falando sobre os alimentos processados. No próximo vídeo, no último vídeo da série, vamos falar sobre ele, o grande vilão. O alimento ultra processado. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.